Nós do 1º Distrito Policial de Codói estamos realizando, nós realizamos continuamente o monitoramento de diversos locais em que há venda de entorpecente, conhecidas como bocas de fumo. Na data de ontem, nós tomamos conhecimento de que estava sendo comercializado droga na residência do Marcelo, que na verdade não se chama Marcelo, esse é apenas um apelido, e diante disso nós realizamos a abordagem na residência dele e encontramos farta quantidade de droga e dinheiro. Na verdade, nenhum nem outro me surpreendeu, porque ele já foi preso, a esposa dele já foram presos nas mesmas circunstâncias, ambos passaram aproximadamente um mês apenas presos, e diante dessa nova prisão nós postulamos algumas medidas ao Judiciário para que tanto a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, bem como seja decretado o sequestro dos bens apreendidos, do dinheiro apreendido. Sim, pelo que constatamos, tanto o autuado como a esposa dele trabalham, dedicam o seu modo de vida à venda de entorpecentes. Inclusive, eles já foram presos anteriormente, respondem por tráfico e associação para o tráfico, e esse já vai ser mais um processo que vai cair na conta de ambos, muito provavelmente. Mais uma vez, o filho volta para casa para o presídio. Exatamente, e no que depende da gente, a gente espera que ele fique o tempo necessário na unidade prisional de ressocialização para que não volte o delinquir.